Salve, grande família, DBS, gordão, chefe na voz, aí, vocês pediram, pediram, depois pediram de novo e não tem como não atender, DBS, gordão, chefe, DBS, a quadrilha, live, oh, nego, o clã da vila tem respeito, vou, vou sim, só as clássicas, aí, dia 1º de maio, dia do trabalhador, às 20h30, no nosso canal no YouTube, DBS, a quadrilha, já corre lá, se inscreve, certo? Aí, além da Rádio Blitz, ali no Facebook da Rádio Blitz, ok? Então, aí, vai ter arrecadação também de uma grana, certo? Para um projeto mais especial para mim, para a favela da reciclagem, certo? Vai ter a vaquinha eletrônica, eu quero que vocês contribuam, tá bom? Favela da reciclagem, de onde veio, Magal e vários outros nomes aí, precisa da sua ajuda, a gente vai estar numa live pesada e conta com vocês contribuindo aí com esse projeto, ok? Então, dia 1º de maio, às 20h30, nego.